A OAB de Santos, por meio da Comissão Especial de Mediação e Práticas Colaborativas, vem realizando uma oficina de paz. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a presidente da comissão, doutora Cláudia Regina Mendes Carvalho. Doutora, o que seria essa oficina de paz? Nathalie, antes de tudo, muito obrigada pela presença aqui. A oficina de paz é uma prática colaborativa reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça e recomendada para que os tribunais de justiça adotem em favor da diminuição dos conflitos de natureza familiar. E quando os envolvidos nesse conflito devem procurar a oficina? Que ponto que eles devem já procurar a oficina? Em que casos? Os casos específicos, por ter nascido mesmo no meio jurídico, referem-se a questões também de natureza jurídica. Por exemplo, guarda de filhos, alimentos, direito de convivência da criança com os pais, com avós, com os familiares em geral. Então, estas questões, quando elas acabam no fim de um relacionamento entre um casal, normalmente existe uma fase de adaptação e nessa fase de adaptação podem surgir muitos conflitos, justamente em razão da discussão destas questões. Então, nesse momento é importante as pessoas procurarem o trabalho da oficina para que elas possam tomar ciência de tudo o que envolve esse momento, tanto no seu aspecto mais emocional quanto no aspecto jurídico. E essa oficina também evita certos desgastes, procura judicial, porque às vezes o casal não tem uma noção de que pode, não tem a diretriz para estar resolvendo um conflito amigavelmente. E a oficina traz isso. Sim. Uma vez que as pessoas participem da oficina, elas tomam ciência dos direitos que estão envolvidos naquela questão. Isso, obviamente, do ponto de vista jurídico. A partir de tudo aquilo que elas recebem em termos de informação, das dinâmicas em que elas participam, elas saem muito mais esclarecidas e desejosas de resolverem essas questões de forma mais amigável. Muda a perspectiva desse casal para o consenso, não mais para o conflito. Então, eles buscam no judiciário, ou mesmo através do trabalho dos advogados, dos facilitadores dos processos consensuais de solução de conflitos, esse apoio técnico para que eles possam firmar o seu acordo e levarem isso para o judiciário homologar e reconhecer, dar um valor a isso. E como é que vem sendo realizado esse trabalho na prática? A gente vem realizando esse trabalho desde o início do ano e no último mês nós fizemos uma pequena modificação. As instrutoras sempre tiveram o desejo de ouvir um pouco mais as pessoas que participam da oficina, porque o conteúdo é muito grande, o material que nós passamos é muito rico. Então, normalmente a oficina acontece em torno de quatro horas. Essa divisão que nós fizemos em dois módulos, então nós fazemos em duas horas e meia aproximadamente cada módulo. Então, nós temos um primeiro módulo, que é o módulo que fala mais a respeito das consequências e dos impactos do ponto de vista emocional para a família, que passa por essa situação do conflito familiar. E o segundo módulo, ele já é especificamente jurídico, para falar das questões que as pessoas se preocupam muito em saber, sobre guarda, pensão, esse tipo de coisa. Então, a nossa primeira experiência foi o mês passado, a divisão de módulos, e foi muito rica, foi muito produtiva. As pessoas se identificaram bastante com essa forma de trabalho, porque nós pudemos ouvi-las mais. Então, essa troca também é bastante interessante, interessante, porque não são as instrutoras falando, mas são os próprios participantes que estão vivenciando aqueles conflitos, que passam a se identificar um com o outro, um com a fala do outro, e muitas vezes até para soluções do dia a dia, de como resolver com o ex-companheiro ou com a família, enfim. Então, foi muito produtivo e foi bastante benéfico o resultado dessa divisão. Então, a partir desse próximo mês, nós estaremos sempre fazendo em dois módulos. Então, agora, no próximo dia 28, nós iremos fazer o primeiro módulo da oficina, com a participação de um novo grupo de participantes. E teve algum caso, assim, que teve um bom retorno, que você poderia estar comentando? Normalmente, nós não temos acesso às pessoas depois do período que elas participam conosco na oficina, depois do trabalho da oficina. No entanto, fazendo essa divisão em módulos, tivemos a oportunidade de rever as pessoas que participaram do primeiro módulo. E já numa situação que nos chamou bastante atenção. Então, por exemplo, um casal que chegou no primeiro módulo, um muito distante do outro, um sentado bem distante do outro, um não querendo falar com o outro. Nas dinâmicas que nós fizemos, inclusive de comunicação não violenta, o comentário tanto de um quanto de outro foi de um contra o outro mesmo. E a gente percebeu ali uma certa intensidade entre os dois, né? De conflito. E aí, 15 dias depois, quando nós realizamos o segundo módulo, para nossa surpresa, os dois chegaram juntos, sorridentes, conversando, sentaram-se juntos na oficina, participaram de toda a oficina, amistosamente, um com o outro. E, ao final, os relatos que eles nos deram foram, assim, incríveis, né? Então, e o mais importante que eles captaram, a oficina não era para o outro, era para cada um deles próprios, né? Então, a oficina nos levou à reflexão da sua própria postura. Então, uma das partes, por exemplo, comentava comigo, puxa, mas sabe que antes dessa oficina eu nunca tinha parado para pensar se o meu jeito de falar era um jeito agressivo ou não com o outro. Aí, eu parei para pensar e comecei a perguntar para todo mundo da minha família, para os meus colegas de trabalho, escuta, eu falo de uma forma agressiva e tal. Quer dizer, então, isso acabou levando a uma reflexão, né? Para tentar também se colocar um pouco no lugar do outro e entender o porquê, quais as razões, talvez, que mobilizem o outro para agir de tal ou qual forma. Então, foi bem bacana. Legal. E é importante a gente também esclarecer para quem está assistindo, né? Que a oficina é administrada por profissionais da área, né, doutora? Como a senhora também já atua na área de mediação. Isso. Aqui na UAB Santos, em princípio, nós tínhamos um grupo que participou, inclusive, da capacitação e a maioria deles formado por profissionais da área da advocacia, né? Porque muitas pessoas, a gente até brinca entre nós profissionais que enquanto advogado, a gente é um pouco de tudo, né? A gente também é um pouco psicólogo, é um pouco assistente social, é um pouco professor, é um pouco de cada coisa. Então, claro, com respeito, devido a cada uma dessas classes e profissões, a gente traz o conhecimento de cada uma delas para agregar quando a gente vai passar esse trabalho da oficina, né? Então, nós temos uma preparação, as profissionais que se interessam em participar, todas elas passaram por um preparo para poderem, justamente, participar e fazer com segurança, né? E vamos também frisar que a oficina é totalmente gratuita, né? Quem quiser participar, então aproveita e faz um convite. Isso, a oficina acontece normalmente o primeiro módulo na última sexta-feira de cada mês. Ela é totalmente gratuita e quem tiver o interesse e a necessidade de participar, que isso também é muito importante, Nathalie. Tem muitas pessoas que querem conhecer o trabalho como observadores. E aí a gente tem um número limitado de vagas, porque a nossa prioridade é, claro, atender as pessoas que precisam da oficina, né? As pessoas que estejam vivenciando esses conflitos. Então, sejam pais e mães que estejam separados, os seus familiares, avós, tios, pessoas, madrastas, padrastos, que estão também ligados a esses tipos de conflitos e que têm interesse em aprender, né? E também poder tirar as suas dúvidas a respeito dessas questões. Então, estas pessoas que são a nossa prioridade de atendimento, elas podem entrar em contato aqui com a OAB através do e-mail comissõescentiu-oabsantos.org.br Música